Salve rapaziada, é rapaziada, não é mais um vídeo aí, a gente tá em, não sei, só sei que a gente tá por aí Rapaziada, olha a vista aí ó, trilhazinha top, top, é, nem só de COD vive homem né rapaziada Dá uma aproveitada né, dá uma desestressada, por enquanto que o Arzold 2 não vem né, o COD 2 não vem A gente vai, pau, nas motocas ali ó rapaziada, olha o lugar aí ó, top, top Rapaziada, rapaziada 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 Alright. Não, 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 não. O que é isso? 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 os seus gastos com energia em até 90%. E junto disso, ajudamos o planeta eliminando as emissões de carbono. A JDR Solar é energia renovável, sustentável e limpa. Reconhecida por seu suporte, a JDR Solar executa todas as etapas do processo. JDR Solar. Energia que vem do Sol. Acesse jdrsolar.com.br e conheça os nossos projetos. JDR Solar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Escure-se! Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Bora Hora do show, porra O que você quer, moço? Vai dar não Não vai dar? Vai dar essa porra Sai de casa com mim pra caralho, porra Oh, oh! Dá não, ali ali, a porra O que você quer, trocar com a mão a pistola né? A gente vai fazer doido A gente vai fazer doido Vai fazer doido É, e dai não sabe Vem aí Vem aí Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem, qualquer coisa por aqui é mais fácil Vem, aqui é mais fácil Dá no bucho, velho Esse aí foi bem Vem, aqui é mais fácil Tá, desliga o demônio Só de vez em cima, você tem que largar ela, senão não vai Aí, obrigado Caralho, borracha, borracha Tá, desliga o demônio 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 Começar de novo Vai começar de novo Vai começar de novo Que curada Que curada Olha o cara botaram um risco